Saudações a todos, eu sou o professor Charles Camillo e sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral aqui do canal. No vídeo de hoje nós falaremos acerca da Guerra Fria. Desde já eu desejo a vocês boa aula e bons estudos. Em 1945 foram realizadas duas conferências e duas conferências responsáveis por determinar os rumos do mundo pós Segunda Guerra Mundial. A primeira conferência ocorreu em fevereiro de 1945, foi a chamada Conferência de Yalta. E dentro dessa conferência participaram o Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido, o presidente Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América e o marechal e ditador soviético Joseph Stalin. Essa conferência determinou os seguintes tópicos. Primeiramente, como seria a organização do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Essa conferência determinou as etapas para finalizar de uma vez a Segunda Guerra Mundial. Fora isso, ela determina também a criação da Organização das Nações Unidas, que nós chamamos popularmente de ONU. Já a Conferência de Potsdam, ela foi organizada em julho de 1945. E perceba nas imagens que, com exceção de Stalin, nós temos aqui substitutos para Churchill e Roosevelt. Então, aqui já na Conferência de Potsdam, nós temos o Atel como primeiro-ministro, porque o Churchill, apesar de todo o esforço, toda a liderança lá na Segunda Guerra Mundial, ele que era a voz que encorajava os britânicos a lutarem contra o nazismo, ele perdeu as eleições. Sendo assim, ele é substituído pelo Atel. O presidente Truman, ele substitui o presidente Roosevelt, porque o presidente Roosevelt, ele não acompanha todo o final da guerra, ele vem a falecer. Tanto que foi o presidente Truman, Harry Truman, responsável por dar autorização para o lançamento das bombas nucleares sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E, conforme eu já havia dito para vocês, aqui nós temos Stalin, firme e forte, como sempre. O que essa Conferência de Potsdam, ela determinou? Primeiramente, a divisão da Alemanha em quatro setores. A parte ocidental seria dividida nos setores americano, francês e inglês. A parte oriental seria dividida em um setor pertencente à União Soviética. E, além da divisão da Alemanha, foi proposto também, nesta reunião, a organização do mundo no pós-Segunda Guerra Mundial. Anos mais tarde, houve a criação de dois países a partir da Alemanha. Os setores americano, inglês e francês deram origem à Alemanha Ocidental, conhecida antigamente como República Federal Alemã. E a capital deste país era na cidade de Bonn. Já o setor soviético formou a Alemanha Oriental, ou, simplesmente, a chamada República Democrática Alemã. E a cidade de Berlim, ela foi dividida em dois setores. Um setor ficou conhecido ali como Berlim Ocidental, que era o setor capitalista, e o setor oriental socialista. Tanto que, nos anos 60, aproximadamente, em 1961, as autoridades do lado oriental resolveram construir um muro, separando as duas partes, por conta da migração em massa para o setor ocidental, para o setor capitalista. É por isso que o Muro de Berlim foi construído. Lembrando que o Muro de Berlim, ele dividia a cidade de Berlim. Ele não dividia as duas Alemanhas. Então, é importante vocês perceberem isso. Tomem muito cuidado, porque, geralmente, quando nós trabalhamos esse assunto, nós imaginamos que o Muro de Berlim dividia a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Não. O Muro de Berlim dividia a cidade de Berlim. Ok, senhores? Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma